Alô pessoal, uma boa noite a todos, um bom dia, boa tarde, dependendo do horário, vamos para mais um vídeo aqui, agora um vídeo da partida dos inscritos, o número de inscritos está aumentando no canal e você que está interessado em mostrar para o mundo a tua partida bonita e teus mirabolantes sacrifícios como eu gosto de fazer, manda para nós aqui, manda para a gente aqui do canal, essa partida é do Donital, jogando de pretas contra Dimitris e quem mandou a partida foi Donital mesmo, provavelmente inspirado em Mikhail Tal, ele faz as suas partidas, então foi isso aí, Branca jogou D4 e Donital abriu com G6, provavelmente na ideia do fianchetto, cavalo F3 e de fato o fianchetto de bispo aí em G7 e G3 da parte das brancas, essa parte dos fianchetos mesmo, agora B6 das negras, bispo em G3 e bispo em B7, C4 das brancas, D6 das negras, cavalo C3 das brancas e o peão em H6, provavelmente para evitar a entrada do cavalo do bispo em G5, roca das brancas e cavalo em F6, eu vou dar um spoiler aqui já para você que está acompanhando, essa partida tem um tático super interessante que é o Fishing Pole, que de vez em quando eu jogo aí no canal uma parte dela que tem Fishing Pole, que é um sacrifício para você abrir a coluna na torre, então o cavalo F6, o bispo entrou em E3, uma jogada interessante é essa, que ele botou um bispo para desenvolver mais rápido, e na frente do peão, as brancas, o bispo agora das negras joga em C6, D2, D7 das negras e o avanço de peão em D5 para espantar o bispo que foi para C6, o bispo volta então, torre vem para D1, cavalo vai para A6 das negras, cavalo volta para E1 com a intenção de liberar o caminho para a diagonal provavelmente, diagonal do bispo e o rock grande, agora ficou interessante, o rock grande das negras e o rock curto aqui das brancas e cada um vai atacar de um lado agora, A3 das brancas com a ideia de avançar os peões e o cavalo vai para C5 das negras, avanço de peão em B4 e as negras propõem a troca de cavalos, de fato trocaram cavalo, o dama entrou para A4, cavalo da branca entrou para D3, cavalo das negras foi para G4 e agora olha só que interessante, o bispo cravou o cavalo que estava em G4 e o rei está lá em C8, agora o cavalo não pode sair daí, defende com o peão em H5 e para eliminar esse cavalo de vez, subiu agora com F3, o rei foi para B8 para fugir da cravada, o peão captura e agora até achei que fosse capturar de vez, mas o bispo voltou antes de capturar, voltou para C8, avanço de peão para botar pressão nesse rock das negras e agora sim capturou abrindo a coluna e foi um ataque descoberto a esse bispo, o bispo volta para G2, avanço de F5 das negras, o peão que estava em C5 captura o peão de B6, botando pressão nesse rock pequeno, então está aí, cada jogador botando pressão no rock adversário da forma que consegue, peão de A captura, peão de B6, cavalo vai para F4 aliás, cavalo das brancas sai de D3, vai para F4, a dama captura, dama negra captura o peão que está em A3 e cavalo vai para para E6, cavalo que estava em F4 vai para E6, e agora só que interessante rapaz, o bispo das negras foi para atacando essa dama, tá, a dama que estava em B, em D2, a dama fugiu para C2 e agora o bispo captura o cavalo, o peão captura o bispo e o, agora esse peão voltando, tá, foi uma coisa que o, o, foi um lance interessante que as brancas não viram, o peão, o bispo capturou, aliás, o bispo capturou o peão, tá, e atacou de forma descoberta, a dama atacou esse, esse bispo que está em E3, vamos ver como é que ficou, certamente as brancas não viram, e agora sim, ó, dama captura o bispo, tá, agora parece que foi o começo do, do prejuízo aí, das brancas, é, a torre foi para bloquear com a torre, em F2, e agora, ó, muito bem defendido também, porque se ele não bloqueia agora com esse peão, é mate em, em B7, tá, dama junto com, com o bispo, ao mesmo tempo que, que a, a, não, não, eu achei que a torre estava, estava em F3, mas não, então, deixa eu verificar aqui, que, que eu acho que tinha, não, não, ele colocou ali só agora que, que, que foi posição para, para ameaçar mate, então agora foi cheque, não dava para dar mate agora, tá, bloqueou, o cheque, e agora bloqueou, a, a possibilidade de mate também, das, das brancas, agora, a torre vai para A1, com, com nova ameaça de mate, então, os dois estão, tão, na, é, como diz no, 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 no hipismo, né, cabeça com cabeça, para, ameaçando mate, bloqueio do, com o bispo ali, para defender o mate, tá, e agora, a torre vai para C1, torre branca, C1, e avanço, de, de, peão, das negras, vai para B5, e cheque com, com, com a, a, dama branca, tá, mais um cheque, para, mostrando mais uma vez, que é, as brancas também estão, estão, estão com séria ameaça ali, com B5, cheque, bloqueio, com, com o bispo novamente, tá, agora, a torre branca, volta para F1, para proteger, essa torre, que está em F2, provavelmente, e agora, o sacrifício, sacrifício da torre, que estava, na, da torre negra, tá, e, rei, captura a torre, e a outra torre, dá um novo cheque, aqui, o, rei volta, está, protegendo também, a, a torre de F2, junto com a outra torre, o, a dama vai para G3, agora, uma pressão aqui, uma forte pressão, em cima, do rei, tá, ok, e, e, agora, 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 parece que foi um sacrifício sem sentido, tá, porque, porque, não, não tinha, nada ali, defendendo essa, não sei se o tempo estava caindo, não tinha nada, nada, que pudesse, pudesse ajudar essa dama aí, agora, tá, então, capturou à toa, essa, esse peão aí, esse bispo, esse bispo, aliás, foi um bispo que capturou, dama, capturou o bispo, então, foi, parece que foi um sacrifício sem sentido, das brancas, agora, a, ou não, né, parece que foi para poder tirar a, a torre da, o bispo dali, mas, de qualquer forma, foi sem sentido, então, é, torre vai para F4 das brancas, agora, que ficou interessante, tá, porque, a dama vai para D3, bloqueio com, com a torre aí, que estava embaixo, e, depois, de avanço de peão, as brancas desistem, tá, então, tá aí, um, um, jogo bem interessante aí, de Dona e tal, manda uma partida dos inscritos, que teve bastante jogadas táticas, como sacrifício de torre, sacrifício, no estilo fishing pole, ali, para liberar a coluna da torre, você, que quer ver teu vídeo aqui no canal, manda teu vídeo para a gente, que, manda tua partida para a gente, que, eu posto no canal, assim que possível, forte abraço para todos, e até a próxima.